Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mais um ato contra a Igreja Católica, contra Deus, que a China faz. O governo chinês elimina Deus, a Bíblia e Cristo de clássicos da literatura para crianças. Mais um ato destes apóstatas, destes socialistas, uma clara tentativa de reduzir a adesão à Igreja Católica. A Igreja Católica, aliás, que na China é muito perseguida. A China faz o seguinte, católicos de verdade, padres de verdade, elas punem, torturam e matam. Temos até um bispo que renegou a Igreja Patriótica, a seita patriótica chinesa, e está há muito tempo desaparecido. De acordo com o Ministério da Educação da China, o livro procura oferecer aos alunos uma compreensão de outras culturas. Infelizmente, no entanto, as histórias são alteradas para responder ao imperativo do partido em relação à eliminação de qualquer referência religiosa. É uma lavagem cerebral que eles fazem aos seus cidadãos. Nós sabemos que o governo chinês é hiperidolatrado. O governo chinês não quer espaço para Cristo. Não quer espaço para a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles fazem de tudo, além de perseguir as pessoas, os católicos, eles também querem, digamos que, rasgar a Bíblia. Nesses tempos que já estavam alterando a Bíblia, agora os livros para as crianças. Muito tenso isso. Aqui na matéria, que foi retirada do Oce Notícias, eu vou citar as obras que foram censuradas. A obra de Robinson Crusoe, de Daniel Foi, também sofreu censura. Depois de naufragar e chegar a uma ilha, o aventureiro protagonista consegue recuperar três cópias da Bíblia do navio quebrado. Essa história é original. Só que a nova versão remove a palavra Bíblia. E diz que Crusoe conseguiu salvar alguns livros do navio destruído. Na história de Vanka, de Anton Shekhov, uma parte em que a oração é narrada em uma igreja, foi removida e a palavra Cristo foi removida de toda parte. Isso digamos que não seria uma piragem total de nós, católicos. É um fato. O governo da China quer retirar totalmente Cristo, totalmente a igreja católica e Deus, etc. A censura vem desde também os níveis acadêmicos maiores. As universidades, assim como a matéria diz mesmo, existem professores que condenam diante e da censura as obras clássicas que contêm palavras relacionadas à religião e confiscam textos. Tudo isso feito mesmo pelo governo de Xi Jinping. Desde 2015 vem, digamos, esta perseguição massiva na literatura. Ele disse que, para existir na China, as religiões devem sinalizar, ou seja, ser assimiladas à cultura chinesa e submetidas ao Partido Comunista. Ou seja, eles pegam muitos ícones, que sejam de Deus, etc. E eles se transformam totalmente a, digamos, glória a este partido. Eles dizem que desprezam religiões estrangeiras, como o cristianismo. E ainda mais o cristianismo, ora qual conquistou o coração de muitos anteriormente na China. Observadores argumentam que a campanha contra o cristianismo é baseada no medo da China se tornar o país mais cristão do mundo até 2030, como alguns sociólogos anteciparam. Vemos como o socialismo age, vemos como este regime ditatorial, apóstata e anticristo quer agir nos países que Nossa Senhora continue librando o Brasil e muitas nações do comunismo, do socialismo e do liberalismo. Maria sempre. Música Música